Hoje estamos dando uma olhada no Linux Lite 7.0. Com o codinômico Alina, o Linux Lite é um sistema operacional gratuito e amigável baseado nas versões Ubuntu LTS. Ele foi projetado para tornar a transição do Windows para o Linux a melhor possível. Se você está procurando uma alternativa leve, personalizável e segura ao Windows, o Linux Lite 7.0 pode ser a escolha perfeita para você. O Linux Lite 7.0 vem com aplicativos essenciais que aprimoram sua experiência computacional. Temos a atualização do VLC Media Player, um reprodutor de mídia versátil e poderoso que lida com quase qualquer tipo de mídia. O aplicativo para quem gosta de atividades criativas como desenho e pintura. O gerenciador de fotos ajuda você a organizar e editar suas fotos com facilidade. Um aplicativo para quem gosta de atividades criativas como desenho e pintura. O gerenciador de fotos ajuda você a organizar e editar suas fotos com facilidade. Ferramentas simples para formatar unidades USB. Para navegação na web, o Linux Lite 7.0 inclui a versão mais recente do Google Chrome, conhecida por sua velocidade e segurança. Se preferir o Firefox, você pode instalá-lo facilmente através do gerenciador de pacotes Synaptic, que oferece mais de 73 mil pacotes para tarefas de escritório. Linux Lite oferece um conjunto abrangente que inclui aplicativos para processamento de texto, planilhas e apresentações. O Linux Lite 7.0 é construído na base Ubuntu 24.04 LTS estável e confiável, garantindo suporte e segurança de longo prazo. Ele usa o ambiente de Desktop XFCE 4.18, que é leve e eficiente, fazendo com que seu sistema funcione de forma mais rápida e suave. O gerenciador de arquivos TUNAR 4.18.8 atualizado agora inclui um recurso de visualização dividida, tornando o gerenciamento de arquivos mais eficiente. O Linux Lite 7.0 recebeu uma atualização visual com o tema da janela material, tema de ícone papirus e fonte roboto regular. Essas mudanças dão à área de trabalho uma aparência moderna e limpa, ao mesmo tempo que mantém o layout familiar que os usuários anteriores do Linux Lite adoram. Personalizar sua experiência no Linux Lite é fácil. Você pode adicionar detalhes de contato e uma imagem de perfil no menu de configurações e definir facilmente seus aplicativos preferidos para diferentes tarefas. O processo de atualização do sistema também foi agilizado, tornando-o mais acessível através do menu de configurações. Manter o sistema funcionando perfeitamente é crucial, e o Linux Lite 7.0 fornece diversas ferramentas para isso, como o TimeShift, um novo utilitário de restauração do sistema que permite criar e restaurar backups facilmente. Lite 3AX e Lite Software, essas ferramentas ajudam a otimizar seu sistema e gerenciar software com eficiência. O Linux Lite 7.0 foi projetado para depender menos dos recursos do sistema. Ele usa menos CPU e memória, o que significa que seu computador funcionará com mais rapidez e eficiência. Um dos destaques desta versão é a melhoria significativa nas velocidades de inicialização de aplicativos. Por exemplo, programas como o LibreOffice Writer agora abrem muito mais rápido, proporcionando uma experiência mais suave e responsiva. O Linux Lite 7.0 aprimorou o suporte para vários hardwares, especialmente webcoms. Esta melhoria atende às solicitações específicas dos usuários e garante uma compatibilidade mais ampla com diferentes dispositivos. As atualizações automáticas e o recurso AutoClean simplificam a manutenção do sistema. Esses recursos garantem que seu sistema esteja sempre atualizado e livre de confusão desnecessária de dados, mantendo-o funcionando de maneira ideal sem exigir muito esforço de sua parte. O Linux Lite 7.0 foi projetado para ser amigável para iniciantes, com recursos de acessibilidade que facilitam o uso por pessoas com hardware inferior. Essa abordagem garante que mais usuários possam desfrutar de uma experiência de computação estável e funcional sem precisar do melhor e mais recente hardware. Se você está acostumado com o Windows, se sentirá em casa com o Linux Lite 7.0. Ele oferece uma interface de usuário semelhante ao Windows 98 ou XP, tornando a transição mais tranquila para novos usuários. A eficiência leve do ambiente de Desktop XFCE garante uma experiência de usuário rápida e confortável. Embora o Evolution seja reconhecido como um dos melhores clientes de e-mail Linux, integrá-lo ao ambiente de Desktop XFCE tem sido um desafio devido às dependências do GNOME. O Linux Lite 7.0 está trabalhando para resolver esses problemas para garantir uma experiência perfeita no cliente de e-mail. Linux Lite 7.0 é um sistema operacional robusto, seguro e altamente personalizável. Perfeito para usuários que procuram uma alternativa leve ao Windows. Com seu conjunto abrangente de software, otimizações de desempenho e design amigável, o Linux Lite 7.0 oferece uma experiência de computação fantástica para usuários novos e experientes. Esteja você migrando do Windows ou procurando uma distribuição Linux confiável, vale a pena tentar o Linux Lite 7.0. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre Linux. Obrigado por assistir e acompanhar e se inscrever para youtube.